Se relaxa o humor maior Arte, sonho e beleza É a mistura que faz da Bahia uma terra de todos Suas matas, suas praias, seus rios e cascatas Sua natureza forte e exuberante Trazendo do sertão ao litoral Povos e culturas que juntos Europeus, os donos da terra e africanos Traduzem no dia a dia Um sentimento de energia viva Bahia, terra, cor Povo, festa Irmandade nas diferenças Pois tudo isso faz o ser Que é a Bahia Bahia ecologia Bahia natureza Bahia feiticeira Bahia beleza Bahia O correio da paz